O brasileiro está comprando mais remédios. Um levantamento aponta que nos últimos 5 anos a venda de medicamentos cresceu mais de 40%. E olha só, no mesmo período a quantidade de farmácias em Aracatuba cresceu mais de 130%. Eu tenho pra grife, pra dor, pra febre, também que serve pra dor, pra diabetes, pra pressão alta. Sabe aquela farmacinha que muita gente costuma ter em casa? A da Fabiane é praticamente a farmácia completa. Tem mesmo de tudo. Receitado pelo médico mesmo, só dois que são pra diabetes. O restante é sem prescrição ou indicado por amigos. E às vezes eu também tenho o de indicar, também. Indico. Indico. Você não tem medo desse hábito? Olha, medo, medo, assim, depende de quem indicou. O brasileiro está tomando mais remédio. Isso é o que revela uma pesquisa feita pela Associação da Indústria Farmacêutica. Nos últimos 5 anos, as vendas de medicamentos aumentaram 42% no país. Basta olhar a quantidade de farmácias em Aracatuba que já dá pra medir o otimismo do setor. São 96 estabelecimentos, 134% a mais que há 5 anos. O levantamento da Interfarma revela que em 2012, a indústria farmacêutica nacional movimentou cerca de 32 bilhões de reais. Em 2016, esse valor saltou para 49 bilhões. Cada brasileiro consome, em média, 700 doses de medicamentos comprados em farmácia por ano. Isso sem contar os oferecidos pelo governo. De acordo com o diretor do Conselho Regional de Farmácia, vários fatores contribuíram para esse crescimento. Como a população vai envelhecendo, ao aparecimento de doenças degenerativas. Então, como Parkinson, Alzheimer, e as doenças do mundo moderno, diabetes, hipertensão, que faz com que a população utilize mais medicamento prescrita por um médico. Programas do governo que beneficiam pessoas que antigamente não tinham acesso a medicamento, acabam adquirindo medicamento em farmácia. A população tem que tomar cuidado com o medicamento. O medicamento é bom quando necessário, seguro e efetivo. Independente se o medicamento não necessita de receita, existe a necessidade do farmacêutico interagir, orientar a pessoa da forma correta de tomar o medicamento, uma vez que esse medicamento pode trazer dano se utilizado de forma incorreta. E falando em automedicação, não é difícil achar quem tenha comprado um remedinho por conta própria. Já comprei. Eu tomo pouco remédio. Dificilmente eu tomo remédio. Mas quando eu preciso, eu como tudo sem receita. Eles vendem, ué! Só que esse hábito representa muitos perigos à saúde. O corpo tem uma leitura. Assim que você aprende uma nova língua, você tem que aprender a interpretar essa língua. Então é uma dor de cabeça. Simples dor de cabeça. Pode ser um tumor cerebral, pode ser uma enxaqueca e pode ser um quadro resfriado ou nada. Outra patologia bastante frequente também é a dor. As pessoas usam muito anti-inflamatórios. O anti-inflamatório é um remédio muito perigoso. Ele pode levar a hemorrhia digestiva, pode levar a um infarto e pode levar também a um problema muito sério, que é a insuficiência renal crônica. A diferença é que existe um remédio. E o veneno é a dosagem dele apenas. Até perdi uma coisa com a medicina. Quanto mais você conhece os remédios, mais medo deles você tem.